Desgraça, desgraça embaixo, desgraça embaixo, fica pisando Vai chover gente, já já, olha pra dentro Não demora não, chove já já, olha pra ali, quando tá escuro, olha, vamos dar um zoom lá Olha Olha a gente, como tá bonita, chove, agora eu tô gravando Acho que ele a pulado de pomerina, tá, chove-me, né, pô, 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 pô Olha a gente, vamos filmar aqui, ó, não move Olha Olha ali, ó 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL